Hoje nós vamos mostrar pra vocês o chemise, que tá super em alta e tem muita gente que tem preconceitos, acha que é a roupa da mãe, da avó, enfim, né? Mas ele é bem elegante, gente, sabendo usar ele fica moderno e eu acho que é bem atemporal. Essa história de muito senhora não fica não, dependendo do como vocês usam. Até porque os tecidos são outros, né? Eles evoluíram, tu tá liberada pra usar com tênizinho, é outra cara, não tem essa de... E depois, como tu disse, as mães usavam, então porque eram elegantes. É, eram elegantes, porque antigamente elas eram mais elegantes do que hoje, né, gente? Olha aqui que graça. Ah, ele tá com amarelo, eu tô com azul. Isso aqui parece linho, mas é uma imitação, a textura é de um linho. E aqui ele tem esse botãozinho aqui, ó, que vocês podem deixar com a manguinha mais curta. Olha que graça esse vestido. A cara do verão. A cara do verão. E vocês, quem não quer usar ele retão, usa com cinto, põe uma bolsa de palha aqui, eu acho que fica um máximo. Então, assim, ó, tem mil opções e vocês usarem um vestido chinise, que vão ficar maravilhosos. E fazer uma cara bem moderna, né? É. Esse amarelo é lindo, né? Maravilhoso. Agora esse outro aqui também, que é midi, que eu acho linda essa estampa. E olha a manga, que detalhe maravilhoso, olha aqui. Eu adoro um babado, acho que deixa uma roupa bem feminina, o babadinho, uma coisa, acho que fica super feminina. É muito chique essa estampa. Essa estampa é linda. Ó. Fica lindo também com cintinho esse aqui, se vocês querem botar um cintinho até metal, que também tá bem moderno, fica um amor. Esse aqui, gente, eu acho, ele é mais aberto, ele não é um chemise bem mais evazê, tá? Ele tem bolso aqui. E aqui ele vem com esse cinto, mas vocês podem usar ele soltão, com um cinto colorido fica lindo. Imagina um cinto amarelo, um azul marinho ou branco, enfim, aqui pode usar qualquer cor. Fica um vestido lindo, pra vocês usarem em qualquer situação. Gente, olha que coisa mais querida essa estampa. Estradinho com as carpas, é um tecido bem levinho, é tudo que a gente quer pro verão, né? Parece que tá sem roupa, tá? É, a manga curta, né? Que ficou uma delícia. Olha que lindo. Olha essa outra estampa aqui, maravilhosa. Isso aqui lembra as estampas da Lene, olha que lindo. Com esses coqueiros, olha que coisa linda. Isso é lindo. A gente tinha com fundo azul, mas já não temos mais. Olha que maravilha. Olha esse, a cara do verão, com fundo mais claro, eles têm bolso. Isso não tem cara de Rio de Janeiro. Gente, isso aqui, eu olho, parece que eu já tô caminhando na Ipanema, né? Que é maravilhoso. Esse aqui também é outro que eu acho que tem cara de Rio. Olha só que coisa linda essa estampa. Olha que lindo. Hoje eu vou ver dose deste mídia. É que tá muito na moda também, né? Esse aqui é mais também, né? É. Esse é. Olha que lindo, também tem bolso. Ah, isso aqui, gente, botar com os acessórios em madeira, que tá tão moderno, talha, fica tudo de bom. E uma rasteira, nossa, vocês ficam chiquetésima, né? Olha esse aqui, é uma estampa super bonita. Esse aqui é um vestido também, ele é bem grandinho, é um G1, ele veste uns 52. Pode ir com crepe bem bonito, né? É, maravilhoso. Olha esse barrado que lindo. Isso aqui é muito chique, essa estampa é atemporal, assim, eu acho que você tem um vestido e um tecido que dura uma eternidade. E pra quem prefere um vestidinho de malha, olha que amor esse aqui que chegou. Ele se veste bem, né? Ah, ele é vazia também, um pouquinho, né? Tem esses bolsos, o detalhe da manga com elástico e atrás, olha aqui, que não marca nada. Tem esse, essas pregas, então fica bem soltinho no corpo. Bem soltinho. Nós temos nessa cor, no azul marinho e pra completar, um preginho básico. Aguardamos vocês aqui na Iler e nos horários até 5 da tarde, gente, mas estamos aguardando vocês. Tchau. Tchau. Tchau.